E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladinho, sejam bem-vindos ao canal Multi Arcade Junta De volta com mais um Caçada Game da Web, trazendo mais um console, edição especial Estou com um grande objetivo de completar minha coleção de edições especiais deste console A caixa do bichão aí, grande né? Então vamos abrir aqui junto comigo, vamos ver os detalhes, vamos testar E vamos ver todos os que eu tenho daqui, dessas edições especiais Ficou curioso? Eu espero que sim Porém antes de prosseguirmos eu já vou te pedir aquele like de confiança neste vídeo Que nos dá aquele apoio e incentivo de sempre Ó, nos deixa felizes pra caramba Então vamos dar sequência a este vídeo Aqui se trata do Nintendo 64 edição Sabores Kiwi Eu cheguei a adquirir o anis em uma caçada no ferro velho, pagando 10 reais Fiz aquela restauração dele, ele ficou lindo aqui Tem no canal este vídeo Depois eu peguei carcaças do uva e do jabuticaba com vanil do canal Sonic Mario 50 Tem uma troca também, tem aqui no canal Coloquei Nintendo 64 comuns e fiz a transformação deles em sabores Com isso, faltava o Kiwi E agora que eu já adquiri o Kiwi, fica faltando o Tangerina e o Cereja Que são os mais difíceis Infelizmente este aqui eu não peguei no preço bom Ele estava no leilão Sai da primeira parte da caixa Pelo barulho isopor Tomar cuidado pra não sujar a sala, senão é um apanho Ele estava no leilão Pra arrematar ele eu tive que dar o lance de Uma hora depois Eu acho que eu peguei ele por 350 Foi algo desse tipo Porém ele está todo completo e original Porém tem duas formas Ou você espera sair uma oportunidade de pegar ele barato Ou você pensa assim Vou tentar completar E foi o que eu fiz Estou tentando completar E pra tentar completar Infelizmente às vezes nem sempre sai o preço bom que a gente quer Vamos lá Fonte original Não cai não Tá aí Controle original O analógico está até bacaninha Rapaz Muito bem conservado o console Versão padrão americana mesmo Essa que a gente tem aqui Ele é nacional Tá até o selina pretônico Meio apagado aqui Como eu já tinha dito Com isso eu tenho Eu passo a ter Uva, anis, jabuticaba e kiwi Voltando agora O tangerina e o cereja Vamos testar Essa criancinha aqui agora Bom dia Um mercado Um mercado Do que? Do que? Talvez Do que? Um mundo As pessoas Do que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu muito obrigado por todo o seu apoio. Por você que assistiu esse vídeo comigo aqui. Até o final. Valeu, valeu.